Gente, chegando aqui novamente, aqui nesse morro, né? E agora eu vou até o pé do morro, mostrar tudinho pra vocês a pedido de um seguidor, meu amigo Ivo Carvalho Abraço pra você, Ivo Olha só, seu pedido é uma ordem, já estou por aqui Vou compartilhar aqui tudinho, vou chegar no pé do morro Já te agradeço, quero mandar um abraço pra você Você disse que é do sertão Então me fala aqui qual sua região E olha só, vou mostrar tudo de pertinho E já agradeço a você e a todos que estão aqui comigo Já agradeço a cada um de vocês que estão aqui comigo Vocês que estão chegando, minha gratidão E que Deus abençoe a todos nós, sempre, todos os dias E olha só, vou chegar ali, é o pé do morro mesmo, viu? E vem comigo, vamos ali Ver esse morro de pertinho Deixa eu falar pra vocês Eu já subi ali, ó, naquele morro Já tem um vídeo aqui no canal Lá em cima tem um cruzeiro Ali, ó, deixa eu ver se eu puxo aqui a imagem Meu celular faz um barulho quando a gente dá zoom Mas olha só, a gente chega ali, sabe? Quando a gente sobe lá Tem que arrumar lá pelo caminho da serra O que faz medo ali é as Europas As italianas, né? As abeias que, às vezes, botam atrás da gente Uma vez meu gênero desceu dali Bolando com as abeias Mas é assim mesmo Então, gente, olha só Então vou falar pra o meu seguidor aí, o Ivo Olha, tá desse jeito, né? Mas daqui uns dias Isso aqui vai estar muito lindo Verde, sabe? Isso aqui fica assim Esse lugar, ele se transforma, sabe? A gente vê ele desse jeito Daqui um dia eu vou compartilhar outro vídeo por aqui Pra mostrar pra vocês como é que fica esse morro Esse sertão, né? Que a gente olha assim Acha que tá tudo seco Só que não tá, gente Aqui tá Tá assim, mas quando chove Nossa, mãe Fica tudo bem verdinho, viu? E florado, sabe? Eu já tenho um vídeo aqui Nesse barreiro O barreiro da mãe de Cleide Que nem eu contei a história Cleide é minha afiliada De Crisma, gente E Quando eu conheci Cleide Aqui na Ponta da Serra Aqui nós grava Viu? E eu já vim Eu já tenho vários vídeos aqui Tem um vídeo ali, ó Mas Cleide Ela está escolhendo pepino, gente Ali dá muito pepino E o morro Fica assim Aquela Sabe? Aquela coisa diferente Nem parece com esse morro de hoje Viu? Então é isso, gente Olha Meu Deus do céu Mas o bom Que eu vou mostrar pra vocês É que tem uma barragemzinha Viu? No pé do morro Viu? E enche Quando ela enche aqui É... Fica tudo muito... É... Lindo, sabe? Quando ela enche aqui, ó Isso aqui fica tudo cheio d'água É lindo demais Eu já vim aqui com ela cheia E... E é muito bom, viu? Imagina aí A pessoa morar Num pé da serra desse E ter água É... Não precisa lugar Melhor, né? Muita gente Não se atreveria Morar por aqui Nesse lugar Tem gente que acha Que o sertão É toda vida assim Então, gente Olha Que imagem linda, né? O secão ali No morro Mas aqui Tem água E ainda tem bastante água, né? Que coisa boa, meu Deus Aqui vai dar De chegar Essa água que tem aqui Vai esperar a chuva Viu? Vai entrar Mais água aqui E... Nem vai secar Se Deus quiser Viu? Então é... É... E quando ele enche Gente, ó Vai bem por acolá Assim Fica um mar de água Bonito, né? Aqui no pé do morro Então... O... O máximo Que eu posso vir É aqui, ó É... O pessoal Faz roça ali, né? Porque Dali pra lá Já é subindo, viu? A gente vai por aqui Tem uma trilhazinha ali Só que pra chegar Lá em cima É muita... É muito mais alto Sabe? Porque a gente vai subindo É... Pra cima mesmo A gente for por aqui Mas quando a gente vai lá Pro caminho da serra, né? Vai por lá É... Tem um caminho Que sobe pra serra Uma estradona E a gente vai por lá Vai lá na frente E volta assim Beira no morro, viu? E aí chega ali Ali a gente vê aqui A casa de Cleide Vê Sassudo Vê tudo É uma vista Muito linda Lá de cima Já tem vários vídeos Que a gente fez lá Já fui lá com Já fui lá com Marta Primo Esperito Já fui lá com Neguinha Com Naína Uma das minhas Amigas aqui da Pão da Serra Né? A gente já tem vários vídeos lá Tem gente que Faz promessa Né? Pra ir lá no cruzeiro E sobe Turma de gente Ali, viu? É... Na Semana Santa Tem uns dias lá Que o pessoal Só pra pagar promessa Eu vou Dar um zoom De novo Pra ver se vocês Vê A pontinha do cruzeiro Viu? Pra quem não Conhece Deixa eu ver Se eu acho Parece que não dá De ver É uma pontinha Branquinha Ali, ó Não Não vai dar De ver Ué É porque O sol Tá muito quente Mas ali Tem uma pontinha Branquinha Não sei se vocês Dá de enxergar É... O cruzeiro Viu? Ali, ó A pontinha Branquinha lá E... Dizem, gente O pessoal Conta a história, né? Não sei Eu nem vou contar aqui Porque eu não sei Se é real Mas dizem Que foi um homem Que morreu De fome e sede Né? Ali No tempo antigo Aí pra trás Não tinha água Não tinha nada E ele disse Que ele morreu E colocaram Esse cruzeiro Mas não sou eu Que tô contando Viu? Eu ouvi falar Eu não sei Da história Desse cruzeiro Né? Mas é assim mesmo E é isso, gente Aqui, quando é na época Da chuva O pessoal planta Aqui nos arredores Né? E fica muito lindo A barragem cheia As roças verdinhas Sabe? É... Fica lindo demais Tudo, tudo Aqui se renova Tudo se transforma Tudo fica muito lindo Eu gosto demais Viu? E aqui antigamente Tinha peixe, gente Né? Tinha um rapaz Que até faleceu Há poucos tempos Que ele vinha pescar aqui E pegava peixe E onde tem esse lodinho assim Gosta de ter peixe mesmo Eu lembro lá Do açude nosso Lá no sítio Eva Moura Que os peixes ficavam aí, ó Nesse lodinho aí Debaixo da água Comendo A gente chama lodo Não sei o meu nome, não Mas... Tô doida Pra ver um peixe aqui Mas não dá de ver Se aparecesse ali um peixão Gente do céu, olha Parece que tem mesmo Olha O jeito da colar burbuiano Acho que Dizem quando o peixe sai De dentro da água Dizem quando o peixe sai Dentro da lama Gente do céu Acho que eu vi Não sei É... Aqui acho que não presta Nem pra amarredo Nem... Nem pode jogar Tarrafa Porque é água Mas aí Essa água aqui É muito boa Gente, ó Bem limpinha Né? E o pessoal aqui É... Faz tudo com ela Acho que só não bebe Né? Mas luta Lava roupa É bem boninha pra lavar roupa Porque aqui Não tem sal Essa água é boa Viu? E é isso Viu? Ivo Carvalho O máximo que eu posso chegar É aqui Mas vim aqui A seu pedido Se você vê esse vídeo Você comenta aqui Que você viu Tá bom? E aqui é o morro Da ponta da serra De pertinho Né? E... O pessoal que mora aqui Tem muita história Desse morro Só que eu não sei Né? Não conto Porque... Eu não sei Mas eu gosto de história Gente Eu fico Encantada com as histórias Do sertão Do nosso nordeste Eu fico muito Eu gosto muito De ouvir histórias Viu? E é isso aí Gente Só um pouquinho aqui Viu? Gratidão imensa A todos vocês Beijo no coração De cada um de vocês E... Bora que bora E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo